Hoje temos uma instalação fibra óptica nessa residência aqui. São seis postes até chegar aqui, da CTU até aqui. E temos que equipar todos. Eu vou subir aqui agora, colocar o cabo lá pra dentro e fazer na cantoneira e puxar lá na estrada. Vamos lá, pra gente estar ali preparando as ferramentas necessárias pra gente dar início. Ei, provedor, invista bastante na identidade visual da sua empresa, pois vai muito além de apresentar uma boa imagem ao seu cliente. Planejar o aspecto visual da sua empresa permite deixar uma impressão marcante ao seu público, de modo que o negócio seja lembrado a partir de uma cor ou símbolo, utilizado na elaboração da identidade. Agência Renovat. Acabei de colocar aqui já. Agora vamos pisar. Um poste, dois postes, três, quatro, cinco, seis. No sexto lá na esquina. Aqui vai ser a CTU. Bom que é tudo linha reta, poste tudo limpo. É rápido por isso. Fazer a parte do padrão elétrico aqui, ó. A cantoneira na casa. Coloca o isolador. Aqui, pra mais cuidado. Perfeito. A cantoneira aqui já tá no grau já. Reserva enrolada e tudo mais. só fazendo a estrada. Então já vai adentrando na frente, eu vou subindo aqui já. Equipado já tá no jeito. só. Pode ir puxando já. E assim as aviatas. Aqui eu já pego uma ferragem. pra subir. Com uma fibra já. De ficar bonito. Ficar já no ângulo certo. Aí o cara tem que esticar ela, igual você mandou. Esticar ela. Com algum ângulo que ela vai ficar, entendeu? Isso. Igual eu faço aqui na mão. Puxa aqui pra ver. Pegando a dica já de um inscrito aí, ó. Colocar a plaquete indicando de onde vem o sinal. Aí vai apagando aqui. É pra acudar. É pra acudar quebrado ovo. Bora, bora, bora. Vai. Vai. Vai, vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. A pressão é muita, a pressão é muita. Só mais um, nesse aí já, tá bom, pode encostar lá. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma frente, tô nervosinhando lá. Que grande, falta só aquele e o próximo, depois desse, né, subindo isso agora, ferro a gente tá aqui, vamos lá ver, quarto poste, chama, 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 tá aqui. Vai embora. Tá aqui. aqui tem que passar a fibra por cima da outra ali ó mas como já tá chegando então vai até lá medir e corta a fibra e traz a ponta para cá e eu passo por cima a gente vai cortar lá e medir e aí 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 é que agora foi o conector e aí e aí e aí a porta que eu vou usar Feito, feito, feito Agora vamos descer Vamos lá na casa Era tão estressado E foi Isso aí, instalação finalizada com sucesso Esqueci de falar no início, mas aqui não foi a instalação É e não é Aqui é uma mudança de endereço Mas praticamente foi a instalação nova É fazer a rede toda E aí